Final da noite desta terça-feira no centro de Pato Branco, a polícia militar atendeu uma ocorrência de assalto contra uma senhora. Um homem a arrendeu e levou todos os seus pertences. Um cidadão ligou para nós, o 190, que teria dado o primeiro atendimento, socorrido uma senhora ali, que veio até ele, e informou que teria sido vítima de um roubo. A equipe foi até o local imediatamente, entrou em contato com essa senhora, a qual informou que estava transitando nas proximidades da rua Azul do Aranha com a rua Tapajós, quando foi abordada por um veículo de cor vermelha, não soube indicar placas ou modelo, ou mais informações, onde dele desceu um indivíduo que estava de posse de uma faca, o qual arrendeu, logicamente, e subtraiu sua bolsa, que havia ainda dois aparelhos celulares em sua bolsa, e também aproximadamente em torno de R$ 120,00 em dinheiro. Assim como em outros crimes realizados aqui em Pato Branco, a polícia conta com uma ferramenta muito importante, câmeras de vídeo monitoramento, instaladas em pontos estratégicos da cidade, deverá auxiliar a polícia a identificar o autor deste crime. Nesses demais outros ilícitos, na área de cobertura da nossa cidade, sempre nós temos um bom recurso, uma boa forma de procura para tentar localizar esses autores. Gravante. Gravante.